Aqui no Agromais, o projeto É Tempo de Amazônia apresenta uma jornada rumo ao futuro do desenvolvimento econômico e da preservação ambiental. No primeiro programa, vamos ouvir com exclusividade o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República e presidente do Conselho da Amazônia. No primeiro lugar, existe um desconhecimento mundial em relação à amplitude da Amazônia e às características dela. E ao haver o desconhecimento, toda a sorte de comentários surge em cima de preconceitos. Também existe a politização da questão. Eu tive uma audiência recente no Senado e disse que preservação não tem cor ideológica. Todos somos verdes nessa hora. Então, uma politização que coloca a questão amazônica para fazer uma oposição ao governo do presidente Bolsonaro. Então, não pode ser utilizado determinados fatores para uma oposição ao governo. As pessoas têm que entender que existem três Amazônias. Existe uma Amazônia que já foi humanizada, que é aquela Amazônia que vai ali ao longo do eixo da BR-364 em Rondônia, pega o norte do Mato Grosso, um pouco do sul do Amazônia, sul do Pará, sudeste e leste do Pará. É onde houve o choque do avanço da povoamento do centro-sul e encontrou a barreira do bioma Amazônia. Então, essa Amazônia humanizada é essa onde nós temos que nos concentrar para a produção da água pecuária. O interior da Amazônia, o imenso interior da Amazônia, a Amazônia central, que eu considero a área entre o Xingu e o Madeira, e a Amazônia Ocidental, que é do Rio Madeira até as nossas fronteiras, essa é que eu chamo a grande parque de preservação, onde nós temos que manter em tocado com as terras indígenas, unidades de preservação. Ainda teremos quase 50 milhões de hectares de terra não destinadas que nós teremos que ter alguma forma de poder proteger isso aí. Então, aí eu acho que atrair a iniciativa privada para que ela efetivamente preserve aquilo, pague pela preservação, injeção direta de recursos na região. Então, essa mensagem, principalmente, é uma frase muito clara. Proteger e preservar a Amazônia é desenvolver o Brasil. Aqui no Agromais, você acompanha É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento econômico e da preservação ambiental.